Galera do Youtube, vamos conhecer o Poderoso Chefinho. Você esqueceu? Você viu ele novo amiguinho, né? Você viu? Você viu pra trás? Está em breve, né? Já vim em breve pra esperar o Poderoso Chefinho. E pega a pipoca e vamos ver, né? O Poderoso Chefinho, assista agora e grava.